Hoje a gente vai falar de um filme que vai entrar em maio nos cinemas daqui e é muito importante que todo mundo vá ver. Nós vamos falar sobre No Bears, dirigido por Jafar Panay. Jafar Panay interpreta uma versão fictícia de si mesmo, que se mudou para uma cidade rural fronteiriça no Irã para dirigir remotamente um novo filme na vizinha Turquia. Enquanto está lá, ele se vê envolvido em um escândalo local confrontando as forças opostas da tradição e do progresso. O Jafar Panay, acho que é um dos diretores mais famosos do Irã, realmente ele tem produções maravilhosas e ele tem essa marca de mostrar as cancaras como tradições da sociedade iraniana. Ele é um crítico ferrenha do atual governo, inclusive ele foi preso por causa disso. Ele ficou sete meses na prisão logo depois que ele terminou esse filme, então tem aí também uma importância muito grande para a história que ele quer contar. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui no filme é que o Jafar faz uma mistura muito boa entre realidade e ficção. A gente nunca sabe o que está sendo roteirizado e o que não está sendo. E ele ainda usa a metalinguagem para brincar com isso, porque ele está filmando também um filme, então a gente acompanha um filme dentro de um filme, sendo que no outro filme também é um filme sobre história real, que a gente não sabe também o que está roteirizado e o que não está. Enfim, é uma coisa genial que ele faz aqui. E ele tem muitos núcleos narrativos que se misturam realmente entre ficção e realidade, só que nenhum deles se perde, todos são muito interessantes de assistir e a gente não fica perdido nos personagens, que até são bastante, né? A gente tem, por exemplo, o Jafar Panayi, que está numa situação bem complicada, a gente tem o filme dele, a gente tem a história dos atores do filme dele, e também a gente tem uma história de amor ali, até meio clichê, meio batida, mas que ganha uma originalidade pelo contexto que está inserido. Pois é, eu acho que ele usa várias facetas para falar daquela sociedade, né? E ele faz isso de uma maneira muito natural. Ele está falando de tradição, ele está falando de resistência, de luta. Eu acho que ele consegue fazer com que todos os núcleos sejam interessantes, porque todos eles estão dentro desse mesmo contexto, que é justamente mostrar como é viver ali naquele país, a questão da opressão que eles sofrem, e também um pouco mais um Irã diferente, vamos dizer assim, um Irã mais do interior, que tem seus problemas também. Eu acho que lembra até o Brasil, né? A gente fala tanto de, ah, existem tantos Brasis dentro do Brasil. Eu acho que o Irã pode estar ali também com essa mesma ideia. Uma coisa que eu acho que une todos os fios narrativos é essa ideia de se sentir preso, de se sentir sufocado. Todo mundo ali tem uma ausência de liberdade que é muito preocupante e problemática, em vários sentidos. Eu acho que mais uma coisa que o Jafar faz aqui para deixar o filme muito mais imerso em questão de ser real, eu acho que primeiro é ele aparecer no filme, né? A gente fica se tocando, às vezes, e fala, ah, o diretor está aí no filme. Então a gente meio que esquece que está vendo um filme, a gente esquece que estão filmando ele. E outra questão também, eu acho que é a ausência da trilha sonora. Eu, a gente ficou conversando sobre isso. A trilha sonora sempre é muito importante em filmes, mas a ausência dela casa muito bem com alguns. E dá mais dramaticidade aqui, porque cria situações que são muito mais tensas, sabe? Parece que o silêncio dê situação mais tensa. É, e dá um tom bem documental também, né? Para o filme que a gente está assistindo aqui. Traz um realismo muito grande. Todos os núcleos aqui, eu falei que são muito legais de acompanhar, e eles têm esse ponto em comum de começar de uma forma muito despretensiosa. Aliás, o início do filme, para mim, é maravilhoso. Ele já marca esse tom que a gente vai assistir. E realmente, eu acho que essa coisa despretensiosa é até meio estranha, porque o filme tem um humor. Ele tem uma coisa, às vezes, até meio... Não é leve, porque o filme, ele vai tomando uma forma que vai ficando muito pesado, e no final ele termina chocante. Mas eu acho que são algumas piadinhas aqui, e outras ali, umas piadas locais, assim, sabe? Umas coisas de maneirismos linguísticos, enfim. Eu acho que ele é real. Então, assim, na vida real, a gente vai ter situações que a gente vai achar engraçadas, ou gentis, ou amorosas, mesmo quando a gente está em cenários muito difíceis, né? Ele está falando ali sobre interações humanas. Então, é claro que vão ter personagens que a gente vai se envolver, que a gente vai gostar. Eu acho que os dois núcleos, tanto o dos atores, que é uma coisa mais urbana, parece uma coisa mais palpável, assim, na nossa realidade. E o outro também, o vilarejo, que aí é uma coisa um pouco mais específica. Eu acho que os dois falam sobre a mesma coisa, praticamente, de maneiras um pouco diferentes. Mas eu gostei muito da parte do vilarejo, que mostra muito as tradições que eles têm, como eles dão valor a isso. E eu gosto muito daquela cena em que está todo mundo nervoso com o Jafar, e eles vão entrar na casa dele, eles tiram o sapato, não. Tipo assim, olha, a gente está puto com você, mas a gente nunca vai deixar nossas tradições de lado. Eles tiram o sapato, entra na casa dele, saem e colocam o sapato. É engraçado, é cômico até. Aliás, o filme é muito inteligente em equiparar as tradições à autoridade local. A gente está falando de um lugar que o governo só chega para fins de repressão, então eles têm que se organizar com ideais de justiça, de punição, de repressão também, às vezes. E é interessante ver essa comunidade fazendo isso. Tem uma frase que um personagem fala explicitamente, ele fala Na cidade vocês têm autoridade, e aqui a gente tem superdição. E no final, a autoridade também é uma superdição, né? A gente coloca a nossa fé e a gente entrega poderio para uma entidade superior que a gente acredita que vai ser boa. Já Fapanay também utiliza bastante a quebra da quarta parede, mas é de uma maneira, assim, também genial, porque é uma coisa que a gente vai comprar, porque os atores estão falando remotamente com o diretor, então eles têm que olhar para a câmera. E ao mesmo tempo serve como... não é alerta, mas serve como uma denúncia, talvez, para nós, espectadores. Então, acho que ele cria, essa questão do quarta parede cria, talvez, cenas... Talvez a cena mais forte, por exemplo, que é um diálogo de uma da atriz, eu acho que aquilo ali tem muita força. Tem uma cena para mim que é a mais forte, que fala muito sobre a ética da arte e para que propósitos o cinema pode atender, sabe? Esse cinema é um cinema de resistência, esse cinema é um cinema de denúncia, como você falou. Mas ele tem um limite. Eu não vou dar spoiler aqui, mas existe uma cena em que um personagem está muito emocionado e o diretor fala, corta. Se você assistiu o filme, você vai entender o que eu estou falando e eu acho que ele tenta pincelar um pouco esses limites éticos do que a gente quer mostrar para o mundo. E a gente sempre vê filmes que falam sobre resistência, por exemplo, sempre é importante a gente falar sobre isso. Só que eu acho que No Bears, ele faz uma coisa bem original aqui, que ele... óbvio, ele é um filme sobre resistência, mas eu acho que ele também fala sobre desistência, que também é um caminho da luta. Querendo ou não, você... tem pessoas que vão desistir por N motivos. E aqui eu acho que o Jafar, ele faz isso muito bem, principalmente com uma das personagens. É, como a gente disse, o filme ele dá uma ideia, ele dá uma sensação de sufocamento, de você estar sem saída, que é desesperadora. Então, eu acho que a gente consegue se colocar naquele lugar de, cara, o que eu faria se eu não conseguisse sair daqui, se eu fosse violentado aqui, se eu tivesse traumas sobre esse lugar, mas eu não pudesse ir embora. E isso leva as pessoas a caminhos diferentes. E eu acho que você tocou um ponto importante aqui. A luta pela liberdade, infelizmente, às vezes, ela também é sobre desistir. Porque é uma história real. A gente tá falando de pessoas pontuais versus um governo extremamente autoritário. Cara, alguém vai ter que morrer. E é muito corajoso, né, ele levantar essa questão da desistência. E eu acho que aqui ele faz de duas maneiras. Não da desistência, mas eu acho que ele mostra a desistência e o caminho, talvez, da resistência. Porque ele utiliza o núcleo do vilarejo, que tem um desfecho, que eu acho que vai pro lado mais resistência, e tem um outro núcleo que vai pro lado da desistência. Então, eu acho que ele consegue, ainda assim, deixar... Amarrar tudo, sabe? Toda essa história em relação ao tema. E, assim, é importante pontuar que a desistência, ela não tá ligada a uma fraqueza. E eu acho que a história mostra muito isso. que, pelo contrário, você chegar à conclusão de que você fez tudo, tudo o que você podia e não tem mais nada, e você entender que você não quer mais viver daquela forma, também é uma forma de coragem. Muito triste. Mas é. E a conclusão do filme, ela fala justamente isso. Ela dá esses dois caminhos pra gente, só que de uma maneira, assim, muito pesada. Como a gente falou, gente, o filme vai ganhando um nível de tensão muito alto, mas eu acho que é muito inesperado o final. Eu acho que talvez um final não seja tanto, mas o outro realmente choca a gente. Muito. O corte final, ele é aquele tipo de corte que não deixa você respirar. Quando você faz assim... Acaba. E aí você fica com aquela sensação horrível, que eu acho que é a mesma sensação do personagem principal, entendeu? Eu acho que tem, óbvio, tem tristeza, tem choque, tem ansiedade, mas eu acho que o principal é dúvida. Do tipo assim, cara, o que eu vou fazer agora nesse momento? Sabe? Nessa situação, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer em relação à questão do contexto do país? Enfim, é uma coisa bem... Não, eu achei genial, porque o filme acaba com o personagem em estado de choque. E quando ele fica preto, e você olha pra pessoa que tá do seu lado, vocês dois também estão sem reação. Então, assim, é tão imersivo que a gente sente as mesmas coisas que os personagens estão sentindo. Indo pra nota então, gente, eu acho que eu vou começar aqui falando que o cinema maraniano, ele é uma ótima porta pra quem quer sair do cinema comercial. Claro que a gente pensa que é um cinema muito distante do que a gente tá acostumado, só que ele tem um ritmo muito bom, ele é crítico, ele é bom de acompanhar. Então, assim, eu acho que é uma boa indicação. E eu vou deixar de indicação um filme que fala sobre um tema parecido, também é iraniano, e é do filho do Jafar Panayi. A gente fez crítica aqui de Hit The Road, que é um filmaço, vejam, eu também adorei. E a gente vai ficar com a mesma nota. Eu também concordo com a Paula, vejam quando for entrar no cinema. É um daqueles filmes que vira obrigatório, é obrigação você ver. Então, a gente ficou com a nota 9,2. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente quer saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima crítica. Tchau, tchau.